oi 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 e aí galera eu sou o caio freire do canal caiu tech e recebi aqui né mãe comida aqui porque eu não sei o que é creio eu que seja aí o chip da vítima e muita gente não conhece né você que está assistindo e pode não conhecer esse chip então vamos abrir e verificar se é isso mesmo vou explicar de que empresa é não explicar tudo a vocês como funciona esse tipo então está aqui é o chip da vítima mesmo está aqui bem aqui no pacote engraçado que veio um pacote dentro desse pacote de outro pacote então tomar que eu abri isso aqui não vai ter o pacote né vamos lá então até que fim está aqui o produto né e ver aqui nessa embalagem dia né é realmente chip da vítima que tem aqui a logo deles é eu recebi de graça tá galera o chip e é um chip aí com muitas novidades e que nem todo mundo conhece esse chip né ele tem aí um serviço de graça se não me engano é o whatsapp vou confirmar para vocês até porque vou mostrar o aplicativo para vocês né da vítima e colocar o link na descrição do vídeo para vocês conferirem tá para baixar no aplicativo e também pedirem seu chip grátis ok então vamos aqui logo de interesse então está aqui o chip da vítima galera aí o chip da vítima bom então tem aqui o carnetinho dizendo o vítima chip vem aí aí o leu leu lá tá aí o o vítima chip é seu agora colocar no seu celular e ser feliz bom no meu caso eu não vou retirar isso aqui até porque meu celular não pega desse tipo de não é do nome do tipo e vou retirar outra aqui porque é o menorzinho menor de todos então tá aqui eu retirei o chip galera e vou colocar no celular e aqui mostrar o aplicativo para vocês tá ok vamos lá bom quem é novato aí vai pedir um chip né é simples né vocês cliquem quer um vídeo chip coloca os endereços coloca aí o dedo de vocês seleciona lá se não tiver o dedo de vocês vão ter que esperar porque um é uma operadora nova que está crescendo ainda né bom e depois que vocês fizeram o cadastro vai ter aqui essa área aqui embaixo na chamada de cadê meu chip nessa área que vocês vão verificar onde estão né o produto de vocês que vai ter um rastreio aí por correr ok bom no meu caso é eu recebi o chip agora aqui vou clicar em já tem o chip para poder né ativar embora ativar seu bom área do chip tá boa demais infelizmente aqui onde o morro tem um problema de área com todas as operadoras mas a área dele é muito boa eu fui no local assim do centro da cidade pegou 4g sendo que eu moro numa cidade nem pode pode se dizer que é um interior bom bora ativar para começar precisando do seu icc id que está na parte de trás eu vi aqui ele está pedindo para eu colocar o número que tem num cartão que vem junto com o chip então vou colocar o número aqui e vou passar logo bom então aqui agora é a validação do sms que eles vão estar enviando em um sms com um código isso é para ativar o cartão e eu ter acesso ao aplicativo e vou passar o vídeo ainda já com o sms validado bom já coloquei o código sms que eles enviaram e aqui eles estão pedindo meu nome sobrenome e o endereço de e-mail vou estar colocando aqui e passar adiante pelo aqui agora ele está pedindo um avatar né uma foto minha vou colocar aqui a minha foto e passar adiante bom ele tá pedindo uma senha né uma senha com oito caracteres ou mais vou criar aqui então assim bom já coloquei a uma senha e agora eles estão né querendo que eu aceite aqui os termos de uso vou aceitar aqui e passar para você que está tudo certo galera então tá aqui o painel do viki eu tenho um saldo de um viki coin eu tenho 25 megabytes para internet cinco minutos para ligações isso é uma bonificação né do primeiro uso do chip uma coisa muito interessante nessa operadora que vocês podem levar o número antigo de vocês né trocar de simplesmente pegar o mesmo número né por exemplo do seu número que você está usando atualmente e colocar o mesmo número no viki isso mesmo olha só isso aqui é só você vir em configurações é clicar em traga seu número e tem aqui esse painel de você vai digitar o número antigo né você usa usava né usa vocês vão selecionar operadora e simplesmente vão colocar o cpf lembrando que o cpf do viki tem que ser o mesmo cpf da operadora antiga então isso é sim muito interessante porque você vai ter né o mesmo número da operadora antiga bom então os benefícios da viki primeiro que ela não tem planos você paga apenas o que usa quando você faz uma recarga você adquire viki coins né que a moeda deles sendo que olha a recarga mínima é de vinte reais recarregando vinte reais você recebe viki coins que vale por 30 dias 30 reais 40 milhões por 30 dias também 40 reais você recebe 30 milhões de coisas que vale também por 30 dias 60 reais você recebe 20 120 milhões que valem por 60 dias sem reais 220 que valem por 90 dias e as tarifas são as seguintes 0,10 viki coins por minuto de ligação para qualquer operadora qualquer ddd telefone móveis ou fixos ou seja é um benefício muito bom né vai gastar apenas isso por minuto bom 0,20 com são consumidos a cada 10 megabytes de internet e 0,20 com isso por sms empiado então muito show e outra coisa muito boa dessa plataforma é que o whatsapp pode ser usado gratuitamente para envio e recebimento de mensagens escritas mensagens de áudio imagens e chamadas de áudio enquanto você tiver uma recarga dentro da validade e mesmo que eu não tenha viki coins mas tem uma recarga válida você poderá usar internet com velocidade reduzida então a viki veio aí revolucionar esse mercado telefonia celular trazendo bons benefícios que nenhuma operadora no brasil até então tinha oferecido né o chip ele não vem configurado aí a pessoa tem que colocar os dados em home para utilizar normalmente e colocar a apn porque sem essa apn essa configuração de internet não vai funcionar né os dados móveis então é importante né vocês pegaram chip configurado tudo isso que eu falei tá ok então só isso mesmo não se esqueça de conferir os links do aplicativo na descrição do vídeo deixe seu like e até a próxima